Ô, velho, você tem telefone da Dani ainda? De Dani. A danificada que ele deu no seu rabo. Não fui eu, velho. Foi o superchat do cara, velho. Ele disse que era a Dani Pedrosa, esse trouxa. Sabe o que eu acho, Toneta? Às vezes eu respeito você demais, cara. Vai tomar o seu cu também. Eu só li o superchat, velho. Ah, se for ver, cara. Ó, velho, você tem telefone da Dani aí, ó. Ô, André, pra mim você é um trouxa, André. Vai procurar saber quem é o seu pai. O cara te jantou, velho. O cara te jantou, mas te jantou com carinho. Ele te jantou com carinho, velho. Sem xingar, sem xingar. Torcedor acabou com o véio. O véio pegou o ar com força, rapaziada. Vou nem xingar. Vou falar pra ele procurar saber quem é o pai dele primeiro. Procura saber também. E eu falo pra você, trouxa, vagabundo, sem vergonha, delinquente é você e sua família, seu trouxa. Ah, velho, ah, velho. Não, mas pra que xingar o nosso telespectador? O cara foi mó carinhoso com você. Então, agora eu falo um negócio com esse babaca aí. Xingar o telespectador. Nada, nada, nada. Ô, babaca, se você se intitula machão, como você tá falando aí, vai lá no 15, cara. Do jeito que você entrar no 15, eu dou uma volta no campo de futebol, batendo no seu orelha. Se eu repetir um tapa, eu volto e te dou outro. Seu filha da... O cara tá na Europa, não tem nada a ver com o Brasil agora. Deixa ele jogar lá, que seja feliz lá. Mas manda um abraço aí pra Itaia, hein? Ele marcou um gol que um goleiro frangou. O goleiro foi... Falhou o goleiro. Não interessa, foi gol. Sim, mas é bom. O cara fez um gol na estreia da Champions. O cara tem estrela, velho. Mas o goleiro falhou demais. O goleiro não pode tomar um gol que ele tomou lá. Um goleiro de Champions League não pode tomar um gol que ele tomou lá. Essa é uma dúvida que eu tive ontem também, Clebão. Achei um golaço. Diferente do vai, achei um golaço. Eu acho o Hendrick muito bom jogador. Eu não acho. Mas eu também acho que o goleiro dá uma aceitada. Se o jogo tá um a um ali ainda, precisando resolver, será que ele tomaria a mesma decisão? Que tinha o Vinícius Júnior correndo na direita sozinho, o Mbappé correndo na esquerda sozinho, e ele dá um chutaço. Ele acerta um chute lindo. Mas talvez não fosse a melhor jogada, né? Ele faz porque o jogo já tá resolvido, né? Ele faz porque o jogo não tá bom. Não era a melhor decisão, aquele chute ali. Mas é o que a gente fala. É estrela do jogador. O jogador, ele tem estrela, mano. Tanto é que o goleiro falha no mundo. É estreia do cara, é... Champions, né? O cara sempre sonhou estar ali. Todo mundo vendo a estreia do... Não só a estreia dele. Todo mundo querendo ver a estreia do Mbappé na Champions, com a camisa do Real. Então, tinha várias coisas envolvidas naquele jogo. E você vê que o moleque, ele consegue brilhar. E a estrela do moleque, mais uma vez, né? Marcando o gol aí. E é um menino diferenciado, mano. O moleque tem 17 anos. O amor de Deus, a gente tem que entender que é muito novo. O moleque tem muito chão ainda, mano. É óbvio que o menino vai cometer erros, vai jogar mal alguns jogos, né? Outra, a gente não pode nem... Na minha opinião... Ele ter casado segunda-feira foi um erro, Clebão, ou não? Eu acho que ele errou. Espero que dure. Eu, quando casei novo assim, não durou muito, não. Então, faça novo assim, é a maior merda que você faz na vida. Então... Ó, Clebão, na hora que o padre perguntou lá, se tem alguém contra esse matrimônio, fale agora ou cale-se para sempre, alguém da família do Hendrik, será que meio que se coçou assim pra falar, caralho, eu vou levantar o braço. A mãe e o pai deviam estar assim, ó. Vai, vai, fala você. É foda. Mas tem o problema da vida dele, deixa ele, ele que sabe o que tá fazendo, deixa ele. Não, eu, cara... Ah, vai, vai, se lascar, vai tomar o que saber, porra. É, mas é 17 anos, é muito no chão ainda, velho. Engraçado que no meu casamento aqui, eu com 28 anos de idade, eu vou falando, tá casando cedo, tá fazendo merda e tal. No Hendrik, deixa ele, velho. Deixa ele que... Você é seletivo, hein, velho. Ah, nada, eu não tenho nada. Vai falar pra ele, ó. Estão babando o ovo pro Hendrik, que marcou o gol ontem. Na seleção brasileira, esse moleque não foi bosta nenhuma em dois jogos. Não, calma aí, velho. Em dois jogos, contra a Inglaterra, ele fez o gol. Não é nem ele o cara que é pra estar resolvendo nessa seleção brasileira. Ele é o cara que tem que estar ali ajudando. Não, viu? Exatamente. Não vamos comparar a Champions League com o Campeonato Brasileiro, o Campeonato Paulista, Deus eu lembro, que tá bem longe lá. Uma vez, o tal de Fernandinho entrou no São Paulo, marcou cinco gols na estreia. Cinco. Depois passou a vida inteira, marcou um gol. Então é assim que acontece, cara. O cara teve estreia, teve sorte. O goleiro falhou. O goleiro falhou no chute daqui lá. O goleiro diz que se considera um goleiro do Champions League, não pode tomar o gol daquele lá. O cara fez o gol na estreia na seleção brasileira, velho. O cara fez o gol. Mas aí é uma sucessão de sortes, né, velho? Que o cara, porra, campeão da Copinha pelo Palmeiras. Aí depois campeão pelo Palmeiras do Brasileirão. Aí deu sorte também do Real Madrid pagar 40 milhões nele. Aí deu sorte de estrear com a seleção brasileira e fazer gol em Wendler. Aí deu sorte de fazer gol na Espanha. É muita sorte, não? Muita sorte. Esse jogador, só com o tempo, vocês vão ver que jogador que é. Mas você não acha que é muita sorte? Não era melhor ele só jogar na loteria com essa sorte toda e pronto? Ele joga na loteria. Deixa ele jogar. Eu não acho esse moleque fora de série. Eu não acho. Você não acha que ele é do Palmeiras? Não, o Estevam eu acho. O Estevam eu acho que é fora de série. Ele é moleque, não. O Estevam eu acho. O Hendrik veio. Eu acho que ele tem até um trunfo. O Hendrik eu acho que ele tem até um trunfo, Joneta, comparado a outros jogadores brasileiros que eram craques e brilharam na Europa. Como o Kaká, como o Ronaldo Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno, o próprio Robinho, enfim. Porque ele já chega forte lá. E esses outros jogadores que eu citei, por mais craques que eles pudessem ser, e talvez tecnicamente até melhores do que o Hendrik, mas eles precisaram de um trabalho físico para conseguir jogar em alto nível na Europa. Travou. Fui eu que caiu. Enfim, o próprio Rivaldo. Todos eles fizeram um trabalho ali de acompanhamento porque precisava, cara. Eles saíram do Brasil muito magros, cara. O Hendrik já é um touro, né? Pela idade dele, o moleque é forte pra caralho. Verdade. E os caras até achavam que a idade dele estava errada. Ele estava tão forte que pensaram que ele tinha meio que falsificado a identidade aí para poder jogar. O Estevão, já que falaram aí do Estevão lá, velho. Já que falaram aí do Estevão, o Estevão pode ser também o artilheiro de Brasileirão mais novo da história, né? Que o Pedro hoje é o artilheiro do Brasileirão com 11 gols, mas o Pedro não joga mais até o final do ano. O Estevão tem 9, logo na sequência. Seria algo histórico também, né? Ou é sorte também, velho? Pode ser. A competência é dele, né? Competência. Ele está marcando o gol, a competência é dele. Que Deus ilumine ele, mas não vai ser o artilheiro. Tomara que Deus que não. Mas que não depende de nada. Boa sorte pra ele. Viu? Fala uma coisa. O Chico, como chamava aquele centroavante do Palmeiras, que ele estava no Manchester e jogou na seleção também? Duas partes. Dois campos. Então, esse aí era a mesma coisa. Falei, nossa, o moleque vai estourar lá. O Gabriel Jesus também nunca teve o que teve o Hendrick aqui de hype. Nada. Era outra época, Joneta. Outro momento. E mesma coisa também foi falado que ele era um monstro sagrado. O menino não fez nada. Ô, velho, deixa eu te falar. Pra você, pra você, o Rogério Senna, ele deixa de ser um puta goleiro pelo fato dele só ter jogado no Brasil? Não, pra mim ele é um ótimo goleiro. Um ótimo goleiro. Mas, ô, velho, tem jogadores, mano, que acabam não conseguindo jogar na Europa. O Pedro nunca teve a oportunidade de ir pra lá. Até no momento que ele teve lá uma proposta, ele acabou não indo. Mas, por exemplo, o Pedro. O Pedro é um puta jogador. Na Europa não brilhou. O Gabi Pou foi um puta jogador. Na Europa não brilhou. Então, eu acho que isso não minimiza nada. O Gabriel Jesus, velho, eu acho ele um grande jogador. Talvez não pro nível de Ronaldo Fenômeno e tudo mais. Mas o Gabriel, não dá pra falar que ele é cabeçudo. Não dá pra falar que ele é ruim de bola. Você tá louco. Não, mas eu não tô dizendo que ele é ruim de bola. Se ele tá jogando em um time da Europa, ele não é considerado ruim. Ele tem um nível de jogador, se ele não joga lá. Mas tô dizendo que ele não é tudo isso que a turma falava também dele. Acima da régua. Não é. Tô dizendo isso aí pra você, mano. Ele não é em cima da régua. Não é. Não é. Você vai ver. Ele vai ser um jogador mediante. Bom, qualidade, sabe jogar. Mas não é acima da régua. Acima da régua foi o Ivaldo, foi o Kaká, foi o Ronaldinho Gaúcho, o Ronaldo Fenômeno. Não, mas eu acho que o Ender também não tá no mesmo patamar desses caras aí. Mas eu acho que hoje, pro padrão nacional, velho... O Mário, o Mário. Não, o padrão. Não, claro. Olha o padrão, mano. Olha, a régua abaixou demais o nível de qualidade do jogador no Brasil. Mas, ô, velho, se você for parar pra pensar... Mas, ô, velho, se você for parar pra pensar, um craque internacional como o Mbappé, se você fizer uma comparação dele com o próprio Ronaldo Fenômeno, ele não sai na foto. Não sai. Quem que é mais jogador, Mbappé ou Ronaldo Fenômeno? Ronaldo Fenômeno. Mbappé ou Romário? Vocês estão de brincadeira. Romário. Romário. Mas é que tá, ô, velho, você tem que se basear no parâmetro atual. Não adianta você ficar com esse estaldosismo. Eu tô dizendo pra você. Olha, mano, a régua abaixou muito a qualidade. Abaixou demais, entendeu? Então, hoje, um cara que nem o Henrique, ele vem aqui no Brasil e ele sobra de jogar bola. Não tem, quer. Fala pra mim qual é o centroavante bom no Brasil aí. Fala pra mim. Eu falo de Indaiatuba. Indaiatuba eu volto com você. Só o Caleri que tá jogando bola aqui, de centroavante. Só. E ainda não é nem brasileiro, é argentino. Deixa eu... O Caleri, por que que o Caleri não tá... Então, por que que o Caleri não é o artilheiro? Só de brincadeira. Hoje, o Igor Jesus, do Botafogo, vai dar um cacete no Caleri. O Igor Jesus tá jogando muita bola. Você tá louco. Mas não é pouca bola, não. É muito mais bola que o Caleri. Só de brincadeira. Eu vou falar que eu acho que o Vasco também tá muito... Eu acho que o Vasco também tá muito bem servido de centroavante. Eu gosto demais do meu centroavante hoje. O Hereto joga muito também, mano. Concordo. O Felipe mandou uma mensagem aqui pra você, velho. Vou até aproveitar que você tá em destaque aí, ó. Velho, hoje é meu aniversário. Velho, me manda um abraço. Um abraço, Felipe. Que aniversário aqui? O Felipe... Como chama ele? Eu não sei, não consigo ler. Felipe Sarra. Um abraço pra você, Felipe. Parabéns, hein. O Carlos Eduardo Ferreira Pasqualino. O velho desmerece a vitória dos outros. Bom é desclassificado e com dois títulos em dez anos. São Paulo FC. Fortaleza vice-líder. Melhor que o São Paulo. Não, eu não desmereço ninguém, cara. Não, eu não desmereço ninguém, cara. Você deu uma desmerecida, assim, na vitória do Corinthians. Não, não. Só que você tem que entender, Joneta. Chamou o Fortaleza de fraquinho. Não, foi o fraquinho, Joneta. Não foi o Corinthians que jogou a bola. O Fortaleza não foi o jogo. O Corinthians, ele não jogou a bola mesmo, né? Nesse ponto, eu concordo com você. O Corinthians deu aula. É diferente. Vamos ver. Vamos ver dia 29, né? Dia 29... Jogar bola é uma coisa. Dar aula é outra. Dia 29, se vão pegar o time gabaritado. O Luiz Fernando falou aqui. Gostaria de saber do véio quanto foi os dois jogos do Fortaleza com São Paulo. Perdeu. Eu não me lembro. Eu não me lembro. Agora não lembra, né? Vagabundo. É. Oi, Silvio. A minha conhecida. Véio. Oi. O Silvio, o filósofo irresponsável, mandou um chat aqui. Posso ler? Pode. Ele fala aqui, ó. Não me chamem de vagabundo, mas de desocupado, vadio, ocioso, indolente, preguiçoso, malandro, molenga, mole, mandrião, peralta, caissara, abanamosca, madraço, endruído, pachola e calaceiro. Caralho, como que pode? Melhor, né, velho? Melhor do que te chamar de vagabundo, né? Pegou o dicionário pra ler todos os xingamentos que ele sentia. Viu? Falar de xingamentos? E o outro, cara? Ligaram, aí depois eu conto, velho. Fala, meu filho. Não, fala agora. Fala agora. Fala aí, fala aí. Ligaram pra mim ontem. Pejami ligou ontem, mano. Ô, velho. Tá, o que foi? Ah, o Muricy quer falar com você. Falei, foda. Fala. Já veio uma outra pegadinha do caralho pra mim. Aí, pai, não sabia. O cara falando, mitando o Muricy falando comigo ontem, cara. Aí, aí, eu falei, que caralho? O que você faz aí? Aí, hoje, mandaram pra mim. Aquele gordinho lá da... Tricassara, se você não... Bola. É. Ontem o Benji tava no Ticaracatiqueste. Né? É, o meu amigo. Ticaracatica, da hora. Abraço de bola pro carioca aí também. Os caras são a maior firmeza, mano. Ah, então, o Hércio que falou pra mim, ó, o seu Silvio, o Benji tá lá, esse Ticaracatica. 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 Falei, ah, eu vou lá ver. Repete aí, velho. Ticaracatica. Ah, não consigo, mano. Ticaracatica, não sei. Não vou lá. Não consigo. Ó, de novo, ó, Ticaracatica. Ticaracatica. É isso aí? Boa. Aê. Itaiaen agora, velho. Itaiaen. Eu não consigo, Fale. Não consigo. Eu tentei aqui falar. Eu vou te mostrar, ó, Itanha, 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 Itanhaen. Não, é Itanhaen. Eu não consigo, mano. Eu tenho coisa que eu não consigo falar. Não tem o Nhen, não tem o Nhen. Itanhaen. Itanhaen. Nhen. É isso. É isso. Itanhaen. Itanhaen. O Lango Lango de Dayatuba mandou aqui, ó. Velho, a aposta de hoje, se o Botafogo ganhar, você coloca álcool em gel no corpo e acende com o Fochel. Ele tá doido. É a cara da coisa, idiota. Tá doido. O Silvio, o filósofo irresponsável. O Silvio tá em conta. Outra vez, cara. Vai tomar, não vence o moleque. Não dá, não dá. Não dá pra ler a sua, Silvio. Não dá pra postar isso aí. Lê aí, lê aí, velho. Pode ler, pode ler. Ele tá falando aqui que aposta o brioco que o São Paulo vence hoje. Só isso você não quer ler? Ele que é o problema dele. Não, eu. Viu? Mas ele tá se passando por você, velho. É, ele tá se passando por você, ó. Silvio, o filósofo irresponsável. Ele fala que eu queria postar com o beijo. Se o beijo tá aqui, eu ia postar. O Arroto com o Refluxo mandou, ó. Mano Albert Einstein da Crônica Esportiva. Com a vitória do Corinthians ontem, Palmeiras também goleando, Santos voltando da Série B. São Paulo hoje é a quarta força paulista. Eu acho que o São Paulo precisa ver ainda o Bragantino, né? Porque o Bragantino tem uma derrapada. Mas o Bragabu também é mais forte que o Trika. Nunca. Eu acho que, se eu falando nisso aí, eu acho que o maior força paulista é o São Paulo. Segundo é o Palmeiras. Terceiro é o próprio Santos. Quarto, o Bragantino. Quinto, o Novo Horizontino. Sexto, o Mirassol. O sétimo, o Corinthians. Mas isso prova que você não sabe nada de bola. O Corinthians ontem é o gol mais agradável de se ver no Brasil, cara. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tô vendo. Vai subir o Mirassol. Um joguinho não faz, né, Clebão? Vai subir, cara. É idiota, é imbecil. Foi um baseado. Isso aí, João Neto. Quando eu era moleque, isso aí é um baseado travado, sabe? Aquele que trava assim, fica lá na mãozinha assim, é travado. O cara fica travado. Eu gostei muito do jogo do Corinthians ontem, mas eu esperaria fazer mais uns três, quatro assim, pra falar. Eu boto a pouco. Leberão, Guarani, Ponte Preto. O Corinthians hoje é melhor, então, velho. Então, a sua opinião. Bom, o Guarani não é, não é mais. O Guarani tá pra ser rebaixado. Eu acho que a Ponte Preta tá pau a pau com o Corinthians. Pau a pau. O LST mandou. É do Miranda, hein, né? Cleber, é do Miranda. Ponte Preto é do Miranda. O LST mandou aqui, ó. Joaneta, posta o vídeo do velho fazendo propaganda do Papel Tricas. Eu já vi esse vídeo. Já passou aqui algumas vezes o vídeo do Papel Higiênico Tricas aí, que o velho fala. O Anderson. Já passou, inclusive, ele fala que é trica mesmo. O Anderson. Velho Morfético, por que você brigou com o Muricy ontem? Não briguei. O cara queria dar trota em mim. Cara, fila, não. Hoje eu tô insuportável em São Paulinho. O Elisvan Vasconcelos. Ben já vai abandonar o papo o resto de vez. Não, galera, vai não. O velho já tá firme aqui, pô. Hoje ele não pôde. Onde foi o Narigudo hoje? Onde ele foi? Não sei, não sei. Ele já hoje teve que fazer aquele exame, velho, que você gosta de toda semana. Eu vou semana que vem fazer. Caraca, velho. Vai direto mesmo, né, velho? Não, mas eu tô com problema no intestino, cara. Vou ter que refazer o exame. Gosto, né, cara? O Vinícius Pinheiro mandou aqui, ó. Mano, então quer dizer que o velho fica fazendo tipo? Por telefone ele quer que o Corinthians escape e ganhe a Sul-Americana? Olha, já acreditei nesse velho, mas não dá mais. Tá bom. O velho, gente, aqui no ar, ele é um personagem, porque, ô, Joneta, ontem ele me falou, ele falou, ah, mano, falou, deixando aquilo mesmo de lado, o que a gente quer mesmo aqui no Campeonato Brasileiro é que Corinthians e Fluminense escapem, que caia Atlético Goianiense, Cuiabá, Vitória e Criciúma. É, é que idiota. O papo dele pra mim. Ô, Joneta, eu liguei pra ele e falei assim, ô, mano, eu preciso de um favor seu, ó. O Cicinho vai entregar umas camisas pra ser autografada, fez lá com o shake, dá pra pegar lá e depois você traz o Michel. Próxima vez eu vou gravar a conversa e vou te desmascarar no ar. Pode, pode gravar. Se um dia eu falar um negócio desse aí, aí não precisa nem falar. Vou te desmascarar no ar. Pode, pode falar isso aí. O que que é isso? Ele falou que seria ruim pra rivalidade, né? É ruim pra rivalidade. Ele falou, futebol brasileiro é bom quando todos os grandes estão na serial. Ô, bom, Joneta, que ano que vem eu vou poder assistir o Corinthians aqui, ó, aqui no Contraponto e Preta, Guarani e Tuano. Daí é bacana isso daí, vai ser bacana, hein? O... Eu não acho mais que o Corinthians cai, não, mas o... Não cai, não cai por causa do sistema. Não cai por causa do sistema. Ah, véi, para com os papinhos do sistema, véi. O Leandro Maia. Ô, véi, você tem telefone da Dani ainda? Que Dani? A danificada que ele deu no seu rabo. Não fui eu, véi. Foi o superchat do cara, véi. Ele mostrou que era a Dani Pedrosa, esse trouxa. Ele era... O Emporio do Futebol falou aqui, ó. Véio, ficou triste ontem, seu Amebe Vagal. Respeito o Timão e entrega as taças. Sabe o que eu acho, Joneta? Às vezes eu respeito esse animais, cara. Vai tomar o seu cu também. Eu só li o superchat, véi. Ah, vai se forrer. Ó, véi, você tem telefone da Dani aí, ó. E eu pôs esse superchat aqui, ó. Dá uma nova promoção. Você viu a nova promoção? Não, véi. Promoção é o botão do meu botão no meu... É isso, promoção. Meu pau no teu botão. É isso aí. Ah, tomar no teu cu. Você é leandro e a culpa é minha ainda, véi. Eu tô só lendo o superchat, véi. Vou fazer uma pergunta. Por que todo mundo ganhou baralho? Só eu que não ganhei o baralho. Você não joga, pô. Como que não? Eu sou um jogador de truco profissional. É que você é o que mora mais longe, véi. Como que eu moro mais longe? Você que mora no Rio, ganhou? Eu moro aqui. 100 quilômetros de São Paulo, não ganhei porra nenhuma. Estão sacanagem comigo, né? Você é o que é da Copag? Estão sacanagem comigo, cara. Tomar no banho ganha nada, cara. Nada, nada. Ó, véi, mas é porque... E pra Copag não é bom você ter a imagem vinculada, sabe? É propaganda negativa, né, mano? Sabe. É cada um que tem que escutar, cara. O LK-SCCP. Parabéns por conseguirem escutar tanta besteira do Cornélio. Caraca. Parabéns por conseguirem escutar tanta besteira do Cornélio aí. Fortaleza estava sem perder em casa desde março. Aliás, ganhou das meninas de 1 a 0. Mas não jogou nada. Não jogou nada. O Fernando Forquim. Claro que o Coronado não joga no São Paulo. Ele não é bambi. O Pablo de Souza, PHS. Avisa verme aí que as gazelas perderam do Fortaleza. O Daniel Alves. A porra desse véio é um gato preto. Tira daí, pessimista. Vai cuidar do teu São Paulo. Mano, falou tudo. Clubista doente. O Henrique Vila. Obrigado pela audiência. O Henrique Vila. Véio, eu sou o Palmeiras e não admito falar mal do Curim. Como que pode? O cara é corinthiano. O Elton Willian. Velho, você toma cerveja? Sem álcool. Você prefere garrafa de 1 litro, 2 litros ou prefere litraço de 4? Não fala nada pra ele. Responde, velho. Ele vai te dar uma cara. Não, não. Eu não quero ir dormir. Ele vai te dar um litraço. Eu não quero. Eu não quero nada. Eu não quero nada. O Fora Rony Runchico. Cuidado, mano. Tá virando véio. Matemático do gambá. O Thiago Lisboa. Esse véio só entende de ordenhar boi. Velho do chapim. Chupim. Temos vídeo de hoje, velho. O creme sai, dá uma colherada na comida, bota. É lógico. Caraca. Otimizar o quê? Limpando a boca lá. Limpando a boca. O cara corre no trabalho. Aí tomaram. Tem que otimizar o tempo, né, Clemão? É lógico. Tem que sair já, velho. Tem coisa que fazer. Só atua igual você, não. Ah, eu tava pintando a minha casa, cara. Olha aqui, ó. Tem tudo aqui. Nós temos vídeo hoje, velho. É, claro que tem. Por que você não colocou os vídeos do São Paulino lá? Por quê? Ah, aquele dia me pediram pra te tirar do sério. Falaram que era pra te tirar do sério, que não era pra botar vídeo de São Paulino, não. Só que você não entrou na pilha, pô. É, eu sei. Mas e o vídeo do... Do... O que eu mandei pra você da aposta do Mano? Você não vai colocar também o corte? Tá aqui. Tá aqui, é lindo, ué. Quando você pedir... Coloca ele. Deixa o Benja. Deixa o Benja tá aí, ué. Quando tiver uma aposta de novo aí, você pede aí que tá aqui na mão. O Benja tá aí. Quando o Benja estiver aí amanhã, você pede. Tem vídeo pro Benja e pro Mano também de São Paulino lá na live, lembra? Lembra? Vambora, vamos ver uns vídeos aqui, então. Você aqui mandou um recado pra você, velho. Fala, galera do Papo Reto. Aqui é o Benja. Eu quero dizer que eu sou muito fã de vocês. Kleber Monstro. Ídolo Máximo. Pô, Kleber, eu sou muito seu fã. Mano, pra mim, mano sábio. É o Albert Einstein do futebol. Hoje é disparado. É o melhor comentário de futebol. Dá vontade de vomitar. Acho que é a América do Sul, né? E queria mandar um chupa, velho. Sua boca de sacola. Né? E pra avisar você, velho, dia 29, tá chegando. É? Dia 29, é Brasília, velho. É torcida mista. Chupa, velho. Chupa, velho. Chupa. Foi dormir cedo ontem, Lazareto. Foi, fui dormir. Olha lá, nossa, tá bom. Deus te abençoe, velho. É. Valeu, Deus te abençoe também, bem já. Nossa, dá noite. Dá vontade de vomitar, Jureta. Deus te abençoe, mano. Otávio tá com o dedo na garganta e vomitar. Você é muito invejoso, velho. Você é muito invejoso. É tomar no cu, cara. Onde que puxa a sábio, velho? O Ben já é uma pessoa muito boa, né, cara? Muito, muito. Você é muito invejoso, às vezes mesmo, velho. Esse cara aqui te defende, velho. Esse cara aqui mandou mensagem pra você. É, meu amigo. Fala, galera, tô papo reto. Tudo bem, mano? Tudo ótimo. E aí, Kleber? E aí, Ben, o meu ídolo, velho. E aí, velho, como é que você tá? Velho, hoje é 3 a 0, só do primeiro tempo pra nós, hein? Abraço, meu querido. Pessoal, para de pegar no pé do velho aí, viu? O velho é meu amigo, hein? Abraço. Abraço, subrinho do velho. Americana. Gente boa pra caramba. Subrinho do velho, velho. Semana que vem eu tô aí no Rio Branco, hein? Subrinho do velho. Rio Branco e da Americana. Fala, rapaziada, eu tô papo reto. Beleza. Fala, mano. Fala, Benja. Salve, irmão. Fala, filho do Michel Bastos, velho. Salve, irmão. Dá moral. Melhor comentarista, irmão. Quem? Você tá preparado o melhor comentarista. Você é bom. Aí, o Manu Kleber. O Benja choveu no molhado. O Benja choveu no molhado. Nem preciso falar. Mas o velho, velho, são um dos piores, cara. Se um dos piores comentaristas que a gente tem, você fala coisa com coisa, você não sabe bem o que você fala, velho. Pelo amor de Deus. Velho, fica com Deus, viu? É nóis. Fala, rapaziada. Vai curtir. Filho do Michel Bastos, velho. Filho do Michel Bastos. Fala, Benja. Bom dia. Grande dia com a gente da comunicação esportiva. Aí, aí, quem tá aí? Um abraço pro Manu. Figuraça, gente boa, absurdo. Valeu, meu irmão. Por favor, bora buscar esse 13º título brasileiro, o tricampeonato consecutivo. É. E torcer também, paralelamente, pro Coringão dos caras aí, cair pra Série B, né? É, vai ser bom demais da conta. Vamos cair não, mano. Nossa Senhora. E, Léo Joaneta, parabéns. Vocês fazem o programa junto com o pessoal aí. Isso é maravilhoso. Pessoal, deixa o like no programa. Serdã, um abraço, representa muito. E, velho, Léo, você é canalha safado de fazer esse espaço aí. Porque você tá causando essa queimada no Brasil afora aí. Toma vergonha. Vai aprender a trabalhar, seu safado, vagabundo. Lhe meteria a mão na gastão de Digal 09. Brincadeira. Já Daniel de Uberlândia, tamo junto. Te amamos, velho. Alô, fica com Deus. Eu já tá aqui. Carinhoso, carinhoso. Aqui, eu já fiz isso no meu tempo de criança, tacar fogo em paz. Eu nunca mais faço. Salve, salve, rapaziada. Ó, o Noel, ué. Ó, o Noel, ué. Um abraço aí pra todos vocês, tá bom? Parabéns aí ao Mano, ao Benja, pela vitória de ontem. Eu acho que pintou o campeão da Sul-Americana, viu, mano? Coringão aí, eu acho que vai dar uma engrenada aí nesse reto final aí, viu? Mas, ó, passando aqui hoje, apenas, Benja, pra ratificar, pra não deixar esse velho arriar da porta. Tá bom? Hoje vai começar a dar o primeiro passo aí pro São Paulo ser eliminado, tá certo? Aí da Libertadores, ele vai perder essa aposta. E essa gazela aí, esse vagabundo, ele vai ter que vir e vai ter que cumprir a aposta dele, tá bom? Ele fica inventando a dizer que o Mano não cumpriu, o Mano cumpriu sim. Ele vai ter que vir pro programa vestido de drag king, tá bom? Se o velho vagabundo. Valeu, gente. Valeu. Então, ó, Noel. Obrigado, irmão, valeu pelas comunidades aí. Oi, por que ele não vem falar isso pra mim no 15? Vem bosta que vem. Lógico que vai. Fala, rapaziada. Boa tarde. Salve, Benja. Salve, Mano. Salve, Cléber, um monstro na nossa palestra. Nós. Ô, velho vagabundo. Para de ficar com inveja quando a gente chama o Cléber de ídolo, de monstro. Ele foi, ele conseguiu. Se você é frustrado que você não conseguiu jogar bola, seu trouxa. Ele conseguiu e ser ido ainda. Você só conseguiu ser conhecido como o velho do 15 e manjador de tora, seu vagabundo, seu trouxa. Licença aí, Cléber. Você é um idiota, imbecil. Nós. Larga de ser vagabundo. Larga de ser verme. E paga a aposta direita. Essa galinha aí não tava de galinha, não. Tava com uma pena ridícula. E aí tá a falta de porco e de biquíni. Eu só quero ver. Chupa, seu trouxa. Seu time tá eliminado. E vai começar hoje a ser eliminado de novo da Libertadores, certo? Vai ficar do sofá, seu vagabundo. Fica bravinho quando o mano chama de verme. Ô, Benjamin, ele me chamou de verme. É coisa de bandido. E o cara que recebe dinheiro da diretoria, que recebe iPhone da diretoria, não é coisa de bandido, não. E diz aí, rapaziada. Faz essas rifas mentirosas. Faz quase um ano e não sai resultado nunca. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Quem fala é o André. Ô, André. Pra mim, você é um trouxa, André. Vai procurar saber quem é o seu pai. O cara te jantou, velho. O cara te jantou, mas te jantou com carinho. Ele te jantou com carinho, velho. Sem xingar, sem xingar. Não, não. Não vou nem xingar. Vou falar pra ele procurar saber quem é o pai dele primeiro, né? Procura saber também. E eu falo pra você, trouxa, vagabundo, sem vergonha, delinquente é você e sua família, seu trouxa. Ah, velho, ah, velho. Não, mas pra que xingar o nosso telespectador? Pegou ar com força, velho. Então, agora eu falo um negócio com esse babaca. Não, 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 nada. Ô, babaca, se você se intitula machão, como você tá falando aí, vai lá no 15, cara. Do jeito que você entrar no 15, eu dou uma volta no campo de futebol batendo no seu orelha. Se eu repetir um tapa, eu volto aqui no outro, seu filha da... Ô, Joneta, tem como colocar o vídeo de novo? Ô, Joneta, tem como colocar o vídeo do menino de novo? Porque eu não prestei muita atenção. Eu tava pagando uma conta aqui. Eu queria ver de novo por que ele deixou o velho tão irritado. Deixa eu ver se procede. Deixa eu ver. Vamos lá. Fala, rapaziada. Boa tarde. Salve, Benja. Salve, mano. Salve, Clebo, um monte de nossa palestra. Ô, velho vagabundo, para de ficar com inveja. Quando a gente chama o Clebo de ídolo, de monstro. Ele foi, ele conseguiu. Se você é frustrado que você não conseguiu jogar bola, seu trouxa, ele conseguiu e ser ídolo ainda. Você só conseguiu ser conhecido como o velho do 15 manjador de tora, seu vagabundo, seu trouxa. Sem ser reclame, você é um idiota, imbecil. Larga de ser vagabundo, larga de ser verme e paga a aposta direita. Essa galinha aí não estava de galinha, não. Estava com uma pena ridícula e ainda falta servir de corpo e de biquíni. Eu só quero ver. Chupa, seu trouxa. Seu time está eliminado e vai começar hoje a ser eliminado de novo da Libertadores, certo? Vai ficar do sofá, seu vagabundo. Fica bravinho quando o mano chama de inverno. Ô, Benjamim, ele me chamou de inverno. É coisa de bandido. E o cara que recebe dinheiro da diretoria, que recebe iPhone da diretoria, não é coisa de bandido, não. E diz aí, rapaziada, faz essas rifas mentirosas, faz quase um ano e não sai resultado nunca. É nóis, rapaziada. Tamo junto. Quem fala é André. Valeu, André. Grande, André. André. Super educado. É, também não me diz que não está interessado desse jeito, não. Parabéns, André. Não justifica a agressão gratuita que você recebeu. Você foi um cara respeitoso, você não falou um palavrão sequer, só cobrou a dignidade que faltou para o véio. Parabéns, André. Verdade. André, então vou mostrar uma coisinha para você, ó. Vai lá no 15, vai ver o que tem dentro do sabor. Oito pilha, oito pilha dele. Rapaziada, se inscreve no canal, deixa seu like, crédito para o canal do Benjo, os comentários estão liberados aí para vocês. Desce a linha no véio aí, tamo junto e até o próximo vídeo. Tchau.